A Autoridade Sul-Cubarro, o posto administrativo Bocal Vila, decide para serviço de atendimento público para a população. Também desconfia sobre o luto e a área de Jogos Futumano e a Vila Antiga, Baucau. O portavoz reconhece que o governo aplica a cerca sanitária no confinamento obrigatório. O fulano de março tem a reunião de Rua Nolo ou de banho de Jogos Futumano. Se Fichuco Bajul, o encontro extraordinário decide a parque das Jogos. A decisão desactiva do jogo é o resultado do luto em Bihari e a área de Jogos Futumano. E tem estragos ao luto nem atuquece para a Polícia Nacional Timor-Leste, onde indica se Fichuco se suspeita. Em relação à Kessane, o Tribunal Distrital Baucau notifica onde se Fichuco refere, onde aplica termo de identidade de residencia. Mandato de notificação para o Tribunal Distrital Baucau. A minha comunidade toma a declaração conjunta de hoje, dia 1 de junho de 2021, para o Tribunal Distrital Bautista, onde indica a declaração de Rua Nolo ou de banho de Jogos Futumano. O Tribunal Distrital Bautista, em relação à Kessane, o Tribunal Distrital Bautista, onde indica a declaração de Rua Nolo ou de banho de Jogos Futumano. O Tribunal Distrital Bautista, em relação à Kessane, o Tribunal Distrital Bautista, em relação à Kessane, o Tribunal Distrital Bautista, onde indica a declaração de Rua Nolo ou de banho de Jogos Futumano. O Tribunal Distrital Bautista, em relação à Kessane, o Tribunal Distrital Bautista, em relação à Kessane. O que nós fazemos o público, afirmando que o grupo de pessoas está participando de todos os que estão fazendo o fim de julho de julho, para reciclar o matem. Então, a gente tem que controlar a estabilidade. E depois, se é louco, tem que ter, né? Lá tem o problema, mas não tem problema. A gente tem ainda uma atividade de Jogos Futumanu que realiza a Vila Antiga, Baukau, mas também a Vila Nova. O Cibaukau, Mari Pedro Huberteteli.